Meus amigos e minhas amigas, tenho a satisfação de estar aqui neste momento, cumprindo a obrigação democrática de trazer uma resposta conclusiva ao povo pioense, a respeito de duas denúncias mentirosas feitas contra a nossa administração. A primeira, em 2017, levantando suspeitas quanto ao uso do dinheiro público na realização do carnaval popular daquele ano. E a segunda, denunciando supostas irregularidades cometidas na contratação de monitoras escolares durante o ano de 2019. Em vista disso, tenho a satisfação de informar que ambas as denúncias acabam de ser extintas e arquivadas pelo Ministério Público Estadual, em documentos datados de 30 de março de 2020. No tocante à primeira, o Ministério Público apurou que não houve o alegado fracionamento de custos na licitação, nem qualquer irregularidade na contratação das bandas que as representaram naquele evento, concluindo que não havia fundamento para dar sequência à investigação e determinando o seu arquivamento. Quanto à segunda denúncia, referente ao processo de seleção de monitoras da Prefeitura em 2019, o Ministério Público também não encontrou indício de irregularidade, determinando o arquivamento do caso e restabelecendo a verdade. Portanto, era o que eu tinha a dizer ao nosso querido povo piuense, a quem temos procurado sempre servir com dedicação, transparência e honestidade, e a quem, em sua maioria, temos muito a agradecer pela confiança em nós depositada. Mas quero encerrar, lamentando que tais coisas ainda aconteçam em nossa política, lamentando o comportamento de uns poucos irresponsáveis, portadores da maledicência, que se dedicam a levantar falsas suspeitas, espalhar inverdades e acusar sem provas. Quero agradecer aqui a atenção de todos, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.